Era uma informação urgente e importante para que você, PCD, fique esperto e comece a lutar. Donos de carros PCD que pegou o ano de 2018, 2017, 2020, Creta, T-Cross, pode ser que o ano que vem tenha que pagar IPVA. Mesmo você que entrou na justiça, ganhou na justiça o direito IPVA, pode ser que tenha que pagar IPVA. Assiste esse vídeo até o final, compartilha, porque é muito importante que todos saibam dessa informação. O PCD Center é o meu escritório de isenções. Pessoal que eu confio, gente boa demais e um escritório com mais credibilidade, Estado de São Paulo. O PCD Center é especialista em laudo médico, CNH especial, tudo, tudo, tudo que você imaginar. E sexta-feira agora, nós vamos ter um sorteio, tá? Eu e a PCD Center lá no Instagram, arroba mundo auto oficial. Tem as regras, tem que seguir o meu Instagram, Instagram do PCD Center e marcar duas pessoas. Nós vamos dar de presente pra vocês um laudo médico com todas as isenções e pro segundo colocado, todas as isenções gratuitas. Então vai lá, chama o pessoal da PCD Center e corre lá participar da promoção que tá acabando o tempo. Eu não gosto de trazer más notícias, mas o canal é informativo e tem que alertar você, PCD, pra gente engrossar o caldo numa luta que é muito importante. Todo mundo sabe que aqui no Estado de São Paulo o IPVA foi limitado. Ok, João Dória tirou de algumas pessoas e tem pessoas entrando na justiça pra conseguir de volta e tem conseguido. Porém, uma coisa não é a questão de quem tem direito e quem não tem, mas o valor estipulado pela Secretaria da Fazenda, que tá vinculado ao teto do ICMS, que é 70 mil reais. Se o teto do ICMS subir pra 100 mil reais, o valor do IPVA também sobe. Mas existe um grande risco e foi meu amigo Marcão lá que me alertou sobre isso daí. Falou, Nelson, grava um vídeo sobre isso daí porque se tudo continuar do jeito que tá, o ano que vem milhares de PCDs vão ter que pagar o IPVA mesmo tendo adquirido na justiça o direito. E eu tô falando sobre o valor venal do seu veículo. É quanto vale o seu veículo usado. Eu abri aqui o site da tabela FIP. Tá aberto aqui no fundo. Vou mostrar pra vocês. Ele tava falando do caso dele. O Marcão, ele é PCD e ele tem um T-Cross que ele comprou o ano passado, 2020. Ele pagou 69.990. Com as isenções, deu seus 53, 54 mil reais. Só que qual que é o valor da FIP desse carro hoje? Olha aqui só, eu vou printar a tela pra que vocês acompanhem aqui, ó. Volkswagen T-Cross 1.0 TSI, flex, 5 portes automático e entre parênteses, PCD. É a versão PCD. A FIP desse carro hoje tá em 82.451 reais. Ele pagou 54 com as isenções, custava 69 e subiu. Pela essa disparada de preços, o preço do carro subiu. Você pode até me questionar, mas Nelson, o IPVA não é calculado pela FIP, sim pelo valor venal do carro. Sim, pelo valor do venal. É uma tabela que a Secretaria da Fazenda lança lá pra outubro, setembro, outubro, né? Pra que seja calculado o IPVA do próximo ano. Só que o valor venal tá muito atrelado. Tem como referência a tabela FIP, tá? O governo, ele vai calcular baseado também e não foge muito do que a FIP diz. Então, como que esse carro tá custando tão caro? Vamos dar mais um entre exemplos? Daqui é uma 2020. Vamos pegar aqui, ó. Hyundai Creta a 1.6 Atitude PCD. Entre parênteses, PCD. 2017. A FIP dela, ó. 71.021. Tá acima dos 70 mil reais. Vamos pegar uma 2020, vai? Pra quem pegou lá, o ano passado, tá pegando esse ano a 2021. 78 mil reais. Todas estão acima de 70 mil. Jeep Renegade, PCD também aqui o modelo, ó. 71.521 de tabela FIP. Isso significa que corre o risco de, na virada do ano, sair a tabela de valor venal com os valores acima de 70 mil reais. E você, PCD, terá que pagar. Mesmo que ganhou direito na justiça, seu veículo foge da regra aí dos 70 mil reais. O que a gente precisa fazer, gente? A gente precisa engrossar o movimento, uma reclamação pra atualização do teto, tá? Subir pra 140 mil reais ICMS e IPVA. Você, PCD, que tá reclamando que quer carro de 70 mil reais, não adianta. Porque o carro, depois que você compra por 70 mil reais, como foram esses casos aqui, o valor venal subiu e você vai ter que pagar IPVA. Nós precisamos de um teto maior ou uma indexação aqui do IPVA em outro critério que não o valor do ICMS. Pra que você tenha isenção também de IPVA. É um risco muito grande. Sabe, mês que vem, dia 8 do mês que vem, tem uma reunião do CONFAS. Precisamos, de alguma maneira, organizar um movimento pra mostrar pro Paulo Guedes, pros secretários da fazenda aqui dos estados, que esse valor tá ridículo. Segundo o aumento que tem aqui, né, descontrole dessa economia, esses carros seminovos estão valendo muito mais do que a gente pagou quando comprou. Ticross valendo 82 mil reais, né, custando 82 mil reais de tabela FIP. Se o Venal seguir isso daí, é um absurdo. Os carros, ao invés de baixar o valor, estão subindo o valor. E aí, vai gerar um custo pra você PCD. Visando também o direito da pessoa com deficiência, ela tá sendo roubada, né, por um descontrole do mercado. E o governo precisa, né, a Secretaria da Fazenda, o CONFAS, precisa corrigir esse defeito. Como que ele vai corrigir? Aumentando o teto, né, do ICMS e do IPVA. Porque agora o carro seminovo tá custando mais caro do que o carro zero quilômetro. Porque esses carros todos, zero quilômetros, custam 69 mil e 990, quando existe a versão. Não existe mais a versão, o teto subiu, o valor da FIP subiu, e esse é o risco que eu vim falar pra vocês. Imagina, se a gente não fizer nada ano que vem, quantos donos de Renegade, só esses três modelos eu pesquisei aqui, tá? Mas tem vários outros. Creta, Renegade, Ticross, PCD, vão ter que pagar IPVA. Ah, Nelson, mas eu entrei na justiça e garanti o direito. Mas contra isso daqui não tem como. Porque o carro custa acima da tabela, da regra do isenção de IPVA, que tá atrelado ao ICMS. É complicadíssimo, complicadíssimo demais. Espero que vocês compartilhem esse vídeo. Vamos pensar numa solução, vamos pensar no movimento, porque assim não pode ficar. Eu sou o Nelson, sou o canal Mundo Alto e tchau. 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 Tchau.